Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Yamaha Crosser 150ABS 2023 E aí né, falar sobre esse design, sobre tudo que mudou, eu tenho uma Crosser tá, modelo 2014, 2015 Então sei um pouquinho, conheço um pouco da moto e não mudou mecanicamente né, então dessa parte assim conheço perfeitamente, beleza? Mas antes de comentar tudo sobre essa moto né, e deixar tudo que eu achei sobre ela, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal tá? É muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos nesse primeiro semestre e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! A Yamaha né, atualiza a Crosser para 2023 com mais equipamentos e também o novo visual, cara eu fiquei apaixonado, sério, eu não pensava em trocar de moto até ver essa Crosser Já é uma moto que eu amo, a minha não tem, não deu zero defeitos E ver ela com esse design tão inovador né, para o segmento e para a linha 150 de motos no Brasil Me deixou muito animado, talvez até faça um consórcio dessa moto, mas enfim, vamos lá! Com a Honda Bros 160 puxando a categoria e ficando sempre entre as 4 motos mais vendidas no Brasil, o segmento de pequenas aventureiras é um dos mais populares por aqui O preço acessível, e acessível entre aspas né, porque hoje está complicado E a maior capacidade provida né, pela suspensão de longo curso, atrai um público que vai encerrar, encarar né, ruas esburacadas e até mesmo estradas de terra né Para que, pô, velho, para o nosso país, esse aqui é o melhor tipo de moto tá, do mundo Aquecido, o mercado aí de pequenas aventureiras já até ganhou uma nova competidora, que é a Haujui NK150 No entanto, a segunda grande força desta categoria sempre foi a Yamaha Crosser Apresentada em 2014, no ano passado, ela atingiu um recorde pessoal ao atingir 17% de participação em seu segmento E agora, a marca das 3 diapasões, realizou importantes alterações na moto para a linha 2023 A Yamaha Crosser 150 ABS 2023 permanecerá sendo oferecida em duas configurações Que, aqui, desde sempre né A Crosser S, com paralama dianteiro baixo, por R$ 16.590 E a Z, com paralama alto, por R$ 16.790 Cara, eu tenho uma S Mas sempre fui apaixonado pela Z Mas foi uma oportunidade incrível, eu tive que ficar com a S, tá O aumento em relação ao modelo 2022 é de R$ 400,00 em ambas as configurações O que já iria, naturalmente, aumentar, né Toda vez que muda de ano, geralmente aumenta um valor Então, o aumento de R$ 400,00 foi, pra mim, insignificativo, tá Porque já iria aumentar, mesmo que mantesse o mesmo design E aí, vamos comentar, né Logo de cara, literalmente, já é possível ver o novo visual da aventureira de entrada da Yamaha A grande novidade é o conjunto óptico frontal renovado Ela abandona as lâmpadas halógenas em favor de um farol de LED Já com projetor, né Muito lindo, velho Ladeando a peça, dois filetes de LED também fazem, às vezes, né De luzes de posição Ao redor do projetor, o espaço é vazado para ventilar O trocador de calor do módulo do LED, tá Que fica logo atrás Então, é um pouquinho espaçado justamente pra isso Nesse sentido, a lanterna traseira também mudou e ficou mais horizontal Como na Lander 250, né Ficou mais próxima disso Ela também passou a utilizar LED na iluminação E o resultado é que a moto ganhou um ar mais moderno Alinhado com o visual ciclope, né Das demais Yamaha oferecidas ao redor do mundo Algo que já era visto na Phaser 250 Desde o ano passado, tá Então, vem mudando bastante a Yamaha com esse design mais inovador Cara, a MT-03, MT-07 Eu fiquei meio com o pé atrás, mas a Cross eu achei muito bonita, tá Outro item renovado que merece destaque É o painel de instrumentos A antiga Cross mesclava relativamente grande, né O contagiros analógicos com uma pequena tela de LCD Com o restante das informações Eu acho bonito, tá Mas, agora na linha 2023 A Yamaha Cross adotou uma tela LCD De alto contraste, né Então, ficou até melhor É mais superior do que a Lander E da Phaser 250 Tem um painel bem mais bonito Além de velocidade de luz O velocímetro, né E luz espia Nas laterais O painel agregou aí Contagiro Indicador de marcha Marcador de combustível Andômetro aí Total e parcial Para quem está sempre conectado Abaixo do painel A moto passa a contar de série Com uma tomada 12 volts Então, se você pode sim Carregando aí seu celular Enquanto viaja Ou vai para o trabalho Que seja No entanto Com um conjunto bem acertado A Yamaha não mudou a ciclística E nem a mecânica da Cross 150 Para a linha 2023 A moto continua sendo movida Pelo monocilíndrico De 149 centímetros cúbicos Refrigerado a ar E alimentado por injeção eletrônica Com duas válvulas adicionadas Por corrente no cabeçote Permanece entregando aí Até 12,4 cavalos de potência A 7.500 RPM E 1,3 kg de torque A 6.000 E quanto abastecida Com etanol Tá Também No mudar o câmbio mecânico De 5 velocidades E a transmissão final Por corrente Eu acho assim É um conjunto muito Muito acertado Se for para mudar E piorar Igual aconteceu com a Honda Quando passou para 160 Melhor deixar desse jeito mesmo É uma moto focada 100% para a cidade Queira ou não Para umas estradas Um off-road aí Bem fraco E Para mim O motor assim É 100% suficiente Nenhum momento Caraca Se eu tivesse mais motor aqui Eu faria algo a mais Não Motor sempre foi suficiente Porque eu rodo 100% do tempo na cidade E é o foco De quem compra essa moto Se for para rodar um pouquinho Na estrada É melhor ir de Lander Mas enfim O chassi do tipo Berso semiduplo Ainda é suportado Por um garfo telescópico Na dianteira Mantendo aí Os 180mm De curso Na traseira O quadro elétrico Usa amortecidor único Que é conectado A balança Por meio de um link Com ajuste de pré-carga Tem aí 160mm de curso Junto com a roda Tá E as rodas São padrão do segmento Raiadas 19 polegadas Na dianteira E 17 polegadas Na traseira Os pneus Respectivamente Continuam Nas medidas 90-90 110-90 Mas A Mitzeler Tourance Foram substituídos Pelo Leverin Dual Sport Então O pneu mudou Aqui No entanto Vale uma ressalva A marca Leverin Pertence ao grupo Michelin Desde 2016 E também É utilizada Em motos De entrada Da Honda Então Ficou aí Praticamente O mesmo pneu Tanto da Cross Quanto da Honda Um diferencial Importante Que permaneceu Na linha 2053 Da Yamaha Cross É o ABS Para o freio Dianteiro O componente De segurança Está presente Na moto Desde 2019 Quando também Ganhou disco De freio Na traseira Melhorou Muito A frenagem Algo que Eu reclamo Muito Do freio Traseiro Da minha 2014 Elas Possuem 245 Milímetros De diâmetro Na roda Da frente E 203 Milímetros Na de trás Seu peso Em ordem De marcha É de 134 Quilos E o tanque Acomoda 12 litros Já ia falar 16 Já estou Com outra Moto Na cabeça Sendo 3 litros De reserva Vamos lá Apesar De baixa Cilindrada E a proposta De uso Misto Na Cross Em 2023 A Yamaha Não teve medo De preparar Um roteiro Que inclui Cerca de 70% Do tempo Na estrada De terra Entre as cidades São José dos Campos E São Francisco Xavier Isso tudo Em São Paulo Nada de trilhas Pesadas Até porque A proposta Da moto Não é isso Mas Rotas Que são Bem comuns Em áreas Rurais No caso A pessoa Que avaliou Lá na Motorum Nunca Tinha andado Na Crosser Mas Já tinha avaliado A Honda Bros E então Tinha menos Algum ponto De comparação No primeiro trecho Ainda em Ambiente urbano A pequena aventureira Tira de letra E o Entra e sai Dos corredores E lida bem Com os buracos Lombadas E valetas No geral Tem um acerto De suspensão Um pouco mais Para o firme Mas não Transmite Pancadas Secas Graças Ao link Da traseira Como não era Molenga O trajeto Em rodovia Mostrou Que a Crosser Passa bastante Confiança Muito rápido Para quem Está guiando Uma moto Que não é Molenga Como as motos Realmente Full off road São Ele sempre Parece estar Na mão Os comandos São fáceis De usar E é possível Apoiar Os dois pés No chão Com tranquilidade E no caso Do motorista Tem 1,72 O assento Tem 845 milímetros De altura Mas com a moto É digamos Esbelta Não atrapalha Nas paradas Claro que ainda Estamos falando De motor 150 O pequeno Monocilíndrico Roda entre 4.000 e 7.000 RPM Bem Rotações Mas muito baixas Geram em vibrações E não há tanta disposição Nas mais elevadas Dito isso O câmbio justo E preciso Da moto Facilita a tarefa De manter o motor No ponto ideal Em situação normal Ela acelera De 0 até 90 km E em qualquer moto Dessa cilindrada Vai pedir mais paciência Acima disso Depois de 90 Você puxa tudo E ela vai devagarzinho Beleza galera Mas enfim Eu achei A moto Muito linda Realmente Me apaixonei Pena que isso Com esse valor Ela vai estar Quase 18 19 mil reais Nas concessionárias O que é Quase o dobro Do valor Que eu Hoje eu posso Vender a minha A minha está Em torno de 10 mil Aqui em Segipe Modelo 2015 Então Fica complicado De adquirir Uma moto dessa Porque é praticamente O dobro Da minha Porém Estou muito Estou de olho Estou de olho Porque realmente Fiquei muito Balançado com essa moto É uma moto Do jeito que eu quero Não precisa de potência Porque eu não corro Eu quero segurança Então ela traz O ABS Mesmo que na dianteira E traz Algo Que você percebe Que é novo Uma tecnologia Nova LED Para esse segmento Era inexistente Então Estou muito Balançado Ficou muito linda E doido Para ver Pessoalmente Enfim Caso eu adquira Nessa moto Entre no consórcio Qualquer coisa do tipo Eu faço um vídeo Aqui para vocês Mostrando valores E tudo mais Beleza? Enfim Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal Valeu Falou E até Até mais